Equipe do Forró Romântico Me fez chorar Você não soube me amar Lamentar, não me cabe Deixou morrer Flores que plantei Nos jardins do nosso amor Você deixou passar Como cometa, chance de me fazer feliz Não vou chorar Você não vale derramar Nenhuma lágrima Não vou querer Nenhum assunto com você Faz o favor de me esquecer Me fez de boba Você não soube me amar Lamentar, não me cabe Deixou morrer Flores que plantei Nos jardins do nosso amor Você deixou passar Você deixou passar O mundo me dá chance de me fazer feliz Gelado DJ E DJ Vanderson Apoio Pirata Som Sim, te amei Você que não soube me amar Você que não soube O amor que uma mulher merece ter E o que fazer E o que fazer agora E todo o tempo que perdi E vai ter poder E vai ter poder Deixou morrer Flores que plantei Nos jardins do nosso amor No jardins do nosso amor Você deixou passar O mundo me dá chance de me fazer feliz Equipe do Forró Romântico Apoio Tá vindo Vão do com